...de qualidade. Venceu o jogo na estreia do Botafogo na primeira divisão do Campeonato Paulista. Confira agora os melhores momentos do jogo com o William Lopes. Instantes iniciais, olha o levantamento que é bom, tentou, toque de cabeça por ali, tentou achar o espaço. O Paulo levanta, João Marcelo domina, tentou, bateu pro gol. O Paulo César tá pedindo ali, dentro da área, o Daí, o Daí. Marcelinho, olha o levantamento lá pra área, vamos ver quem sobe, Maurício. Aí vem pra bola Fábio Aurélio, partiu o levantamento, olha o toque de cabeça. Vem Wagner, de longe arriscou pro gol, a bola passou. Ainda Wagner entrou na área, cruzamento, olha a chance do gol, perdeu o São Paulo, Maurício, Maurício. Evair, Marcelinho domina, bate em diagonal, a bola passou. Fábio Aurélio clareou pra ele, bateu pro gol. Passou o melete, abriu pra ele, ainda Marcelinho tentou o toque, Evair dentro da grande área. Mandou seguir o árbitro. Vamos tirar a dúvida. O Evair caiu pedindo um pênalti. Olha lá, por outro ângulo ainda. Acabou o pênalti, Evair mesmo, acertou o juiz. Olha o São Paulo, e de agora de novo. Outra vez, Axel, bateu, Maurício, caiu. Índio, afasta de lá. Vai arriscar, ainda Lico, bateu pro gol, a bola passou. Luciano Ratinho, pra Paulo Sérgio, de primeira, bateu na rede, pelo lado de fora. É pro Luciano Ratinho, linda jogada. Partiu pra cima. Olha o Daíro, de pé esquerdo, tentou. Pro cobertura e atiro de meta. Aí ele manda pra frente. Só que errou a mira, mas o zagueirão entregou. Olha o gol, olha o gol. Já já perdeu na primeira, tentou, bateu. Na rede, pelo lado de fora. Agner, insiste, tentou. Rogério jogando uma barbaridade. Já já domina, tenta achar um espaço, estica o pé. Deu certo, Luciano Ratinho, sai da marcação, bateu pro gol. O toque, tentou, Marcelinho, olha a chance do Edu. Pé direito, Maurício. Partiu com ela dominada, tentou a tabela. Já já, chegou Paulo César, deu certo a finta, bateu de pé esquerdo. Levantamento, Evair, Maurício, toca. E o São Paulo insiste. Marcelinho, pé direito, bateu, olha o gol. Pra fora. Vai saindo o Paulão e entrando o Raí, o torcedor do São Paulo, mais do que nunca gostou. Olha só, o estado inteiro, aplaude. Raí em campo. Raí, deu certo o Edu, olha a chance, o gol, Evair. Gol do São Paulo. Evair, depois o toque ali do Raí. Defesa aberta, botou. Mano a mano, olha o gol do Raí. Gol! Do São Paulo. Raí, número 10. A pinta, final de jogo. Zero para o Botafogo, dois para o São Paulo. Clube, o canal da Band. A diferença é que o São Paulo fez os gols. Aproveitou duas bobeiras que nós demos. E o Botafogo, infelizmente, não foi feliz na conclusão, porque nós também tivemos boas chances. A noite foi mesmo de Raí. O tempo todo, a torcida pediu a entrada do jogador em campo. Levirkup atendeu. E o Meia incendiou o jogo no segundo tempo, participando dos dois gols do São Paulo. Essa foi a minha vez. E acho que o que ajudou isso foi, primeiro, a torcida de São Paulo pedir a minha entrada. E, segundo, eu tenho certeza que a própria torcida do Botafogo queria me ver em campo. E acho que toda essa torcida, para que eu participasse do jogo, acabou fazendo com que eu entrasse ainda mais otimista e motivado para fazer essa apresentação. Mais sete jogos foram disputados. Vinte jogos é que realmente interessa. Acho que o torcedor de São Paulo está até prevendo isso, né? Que um início bom, depois chega na semifinal e final, o time cai de produção e perde o título. A gente espera que seja mais do que nunca, lá no final, seja o nosso ponto forte. Nós conseguimos, no segundo tempo, apresentar um futebol um pouquinho melhor. Mas foi um jogo equilibrado, um jogo bom, onde eu acho que o resultado foi justo. Nós esperávamos, realmente, uma estreia com vitória. Mas foi, realmente, muito difícil vencer. O Botafogo fez uma ótima apresentação, uma equipe muito bem armada. Mas o São Paulo esteve bem, criou várias situações e finalizou bem no segundo tempo. E acho que a vitória foi merecida. O resultado, sem dúvida nenhuma, ele foi doloroso para nós. Mas a minha equipe fez uma grande partida, como fez o São Paulo. E quem veio a campo, viu, realmente, duas grandes equipes lutando por um resultado de vitória. E o São Paulo foi mais feliz. Por quê? Porque ele aproveitou duas oportunidades que nós proporcionamos a eles. E, em contrapartida, a gente não aproveitou aquilo que nós tivemos de oportunidade. Roberto Valadão. E, em contrapartida, a gente não aproveitou o bem. E, em contrapartida, a gente não aproveitou. E, em contrapartida, a gente não aproveitou. O que é isso?